Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao 16º episódio da nossa série Angular vs React e nesse vídeo nós vamos aprender a implementar a primeira parte da tela de informações de locais então a ideia aqui é criar aquele mapa que fica no topo que mostra a localização do local que nós iremos ver com um pouco de zoom e mais detalhes para fazer isso no Angular nós vamos então criar um componente então nós vamos trabalhar com subcomponentes no qual nós iremos a partir de um componente renderizar somente aquele mapa e o info local ele vai chamar então a ideia é começar a desmembrar a nossa tela em múltiplos componentes para que a nossa interface e os nossos componentes não fiquem tão complexos então desenhar um único componente que seja responsável por exibir o mapa por exibir a descrição, exibir a galeria de foto isso tornaria o seu código bastante confuso com classes longas portanto a ideia e esse conceito vale para o Angular e para o React é de componentização, então a medida que você identifica algum código que possa ser extraído em um componente você deve fazê-lo, por isso isso vai ajudar muito a manutenção da sua aplicação e a ideia é essa a ideia é que é exatamente essa uma vez nós temos que exibir este mapa no topo da página por que não fazer isso num componente externo que será chamado pelo info local então o que nós vamos fazer agora para começar então vamos criar este novo componente e para isso nós vamos fazer o uso do ng-client do Angular para a criação então na raiz da sua aplicação digite o comando ng-component e aí componentes barra mapa traço local então a ideia é criar o ng-g de generate então gere um componente dentro do diretório componentes que é onde nós estamos armazenando nossos componentes e ele deve se chamar mapa local pressione enter e vamos aguardar a criação destes arquivos aqui então foi gerado o nosso código então repare que foram gerados quatro arquivos como os de costume o arquivo CSS, HTML, o spec de teste o nosso TS que é o do componente mesmo e foi atualizado já o app module para fazer a importação deste componente assim ele já ficará pronto para uso na nossa aplicação então vamos para o nosso código vamos implementar este componente e depois fazer a chamada para ele no componente de info local então abrindo aqui o nosso código angular mapas repare que em search app components agora nós temos um novo componente aqui mapa traço local antes de olhar ele vamos rapidamente abrir este app.module.ts e somente para te mostrar que o angular automaticamente ele adicionou esta linha e esta importação para nós então este arquivo ele já pode este componente já pode ser utilizado na aplicação sem problemas para criar então o nosso componente ele vai ser muito similar ao mapa porque ele é um mapa da mesma forma só que mais compacto então vamos ao invés de começar pelo código do componente em si vamos começar pelo HTML dele e o HTML ele deverá conter a seguinte definição div, id e o id que vai representar o mapa então nós iremos adicionar o mapa então aqui eu chamei de mapa traço local até para não confundir o nome com o outro que nós chamamos de mapa e isso é tudo que nós iremos precisar na questão de HTML para nossa aplicação vamos adicionar um pequeno estilo CSS para ele para ajustar o posicionamento então como nós temos este div mapa local é baseado nisto abrindo aqui o CSS baseado nesta marcação então este sustenido aqui ele representa um id então ele vai aplicar o estilo para div que possua ou o objeto HTML que possua o id mapa local que no nosso caso é a div então nós vamos limitar a altura dele a 300 pixels então eu não quero que ele ocupe todo o tamanho da tela pois nós iremos exibir a galeria logo abaixo do mapa o tamanho sim ele será 100% não importa o tamanho eu quero que ele ocupe todo o tamanho da tela da parte de comprimento novamente fazemos esta marcação de posição fixa a partir do top 0 então eu quero que ele comece a partir do canto superior esquerdo da página e aqui eu vou trabalhar com este Zindex que basicamente são as camadas de onde ele será exibido porque nós iremos adicionar um botão de voltar nós teremos que posicionar este botão de voltar acima do mapa então o Zindex ele permite essa definição de qual objeto deve sobrepor o outro então por isso que nós vamos definir um valor de Zindex aqui para depois no botão de voltar adicionar um Zindex maior para dar prioridade para que o botão seja exibido em cima do mapa fique visível pronto, já temos o HTML CSS vamos falar então do nosso componente então o código que não está comentado é exatamente o código que o Angular CLI gerou para nós que é essa importação padrão a definição, a classe com o consultor e o NGint o resto é o que nós iremos implementar então vamos começar aqui com as importações então como nós vamos desenhar um mapa como você já deve estar imaginando nós vamos ter que chamar também aquele invalidate size e implementar o método onDestroy para aplicar esse comportamento então aqui na primeira linha import onde temos componente e onInit vamos adicionar vírgula onDestroy e nós vamos também importar este input e o que é este input como nós trabalhamos de componentes para componentes é normal passar valores de um componente para o outro então o mapa esse mapa o que ele precisará saber para que ele seja renderizado com sucesso a ideia deste mapa é dar um zoom no local que nós estamos exibindo adicionar um marcador lá e exibir um pop-up com o nome do local então aqui nós poderemos ver que nós iremos precisar de duas informações para que esse mapa seja renderizado com sucesso um deles é a latitude e a longitude para eu criar o marcador e o segundo dele é o nome do local para eu exibir o pop-up então quando nós formos chamar este componente esta tag HTML nós vamos fazer a definição passada de dois atributos que é a latitude e longitude e o nome então quando nós chamarmos este componente após fazermos a implementação você verá como que isso funcionará mas esses dados então eles são passados através de propriedades HTML e com isso nós teremos acesso e o input ele serve para que nós consigamos ter acesso a essas informações extrair informações para um componente Angular das propriedades passadas na criação da tag depois disso pelo fato de nós termos que renderizar o mapa nós vamos ter que importar o L from leaflet e como nós iremos renderizar o mapa novamente nós também precisaremos do environment para que nós possamos acessar aquele tile mapper o nome da skin que nós usaremos para renderizar o mapa então import no environment as envy from e aí pega esse caminho até chegar ao environment uma vez feito isso vamos então solicitar aqui a implementação do método onDestroy então uma vez que eu implemento esta interface onDestroy eu tenho que vir aqui e implementar o método ngOnDestroy então daqui a pouco nós implementamos ele porque este mapa ainda não está criado feito isso vamos então falar dos atributos da nossa classe o primeiro deles é o mapa obviamente nós precisaremos desse mapa pois nós iremos usá-lo no ngOnDestroy então é bom ir adicionar os markers também então é importante manter uma referência dele aqui e nós vamos precisar dos dois atributos que eu mencionei que serão passados nós temos pelo inflocal que é latitude e longitude e o nome então nós teremos que criar esses dois elementos aqui lat long do tipo string e o nome do tipo string e aí é que nós fazemos o uso desse input que nós importamos então se eu der esse arroba input e passar aqui entre parênteses e o nome ele vai automaticamente pegar o valor do atributo e adicionar aqui então você poderia também fazer uma formatação desse tipo a formatação fica a sua preferência mas eu acho que começa a pegar muito espaço na tela somente para seguir essa mesma convenção e aqui então também nós não passamos nenhum valor aqui pois nós estamos assumindo que o valor do atributo passado pelo inflocal ao criar a tag será exatamente esse nome caso esses valores sejam diferentes você pode adicionar aqui como string um valor diferente para ele então se eu dizer n então ao criar a minha tag app mapa local que é o seletor que está criado aqui e passar n ele será atribuído ao nome mas eu prefiro deixar assim pois eu não preciso escrever esse nome e ele automaticamente terá o mesmo nome então eu devo passar lat long e nome ao criar o meu seletor feito isso vamos falar aqui do bom a gente já pode agora que nós temos o mapa já solicitar o nosso ng1 destroy então diz mapa invalidate size já deixa ele pronto e agora obviamente quando inicializar o nosso componente nós vamos renderizar o mapa então nós precisaremos chamar uma função renderizar mapa que vai fazer o trabalho para nós e essa função este método ela terá essa seguinte implementação uma vez que a nossa latitude e longitude está armazenada aqui em formato string nós precisaremos gerar um array a partir dela então nós iremos criar uma constante latitude e longitude dar um dislat long split por vírgula isso retornará um array com a latitude e a longitude neste objeto aqui depois disso nós vamos criar o mapa inicializar o mesmo então esse dis.mapa nós vamos usar a mesma função que nós usamos anteriormente l.map o nome da div agora é mapa local set view latitude e longitude só que aqui nós passamos o zoom 13 então se repara que agora nós temos um zoom já bem mais próximo da nossa tela porque a ideia é realmente dar um zoom e exibir o mapa do local mais próximo aqui também exatamente o mesmo código então nós aplicamos aquela camada de visualização do mapa então l.tile.layer.env.map.tile.layer o zoom máximo 19 e adiciona isso, essa camada ao mapa e aí aqui nós vamos adicionar o marcador então o marcador é exatamente da mesma forma como nós criamos outros marcadores então l.marker passa a latitude e longitude e adiciona ao mapa e aí vamos já implementar também a exibição do popup para exibir o nome do local então como vocês devem se lembrar esse add to retorna uma referência do marcador então com essa referência nós poderemos chamar esse método bind popup passando o valor que ele deve conter no popup então esse popup também já é um recurso do leaflet nós não precisamos implementar, basta utilizá-lo e o bind popup ele precisa receber o valor a ser exibido no popup no nosso caso aqui é diz ponto nome que também vem lá do atributo das propriedades do seletor e para que o popup seja exibido nós chamamos ponto open popup então o popup ele por padrão ele já será exibido na tela e feito isso se deve se recordar que existe também um círculo para demonstrar ou chamar a atenção ali para o local e ser exibido no mapa e nós fazemos isso utilizando este recurso aqui o l do leaflet.circle então esse círculo nós vamos usar como base a latitude e a longitude então é o centro dele e aí a partir do ponto central do círculo nós damos as coordenadas para ele para que ele seja criado o tamanho e coloração que nós desejamos então eu vou falar que a cor dele é laranja então ele vai ser ter a parte sólida, a pintura dele mesmo num tom de azul claro com a borda laranja aqui eu adiciono uma transparência para que ele não fique ele indesiva o mapa seja possível ver o mapa através dele então adiciono uma transparência esse valor pode ir de 0 a 1 e o raio dele então adiciono um raio de 1000 que aí ele faz o tamanho do círculo que nós desejamos e nós esse círculo retorna obviamente uma uma referência do círculo e nós damos esse ponto add to diz ponto mapa para efetivamente adicioná-lo ao mapa também então com isso nós temos a renderização e o nosso componente está completo então nós temos aqui a criação do mapa e é basicamente isso ele não tem nenhuma interação nada ele só exibe o marcador e o círculo mas como referência mesmo agora vamos então no info local chamar este componente então repare nesse seletor aqui app mapa local que é exatamente o seletor que nós vamos usar lá e também vamos ter certeza de prover essas duas informações para que ele seja exibido então voltando aqui em componentes info local eu vou no html info local componente e eu vou substituir aquela imagem aquela mensagem que estava aqui por essa chamada app traço mapa traço local e vou passar o nome a latitude e a longitude e fechar ataque então como nós estamos fazendo uma atribuição de valores para o angular nós precisamos sempre adicionar esses colchetes para que o valor ele seja devidamente atribuído para o componente do angular então sempre nós devemos ter esses colchetes ao e em volta do do nome e aí aqui nós passamos o valor então aqui eu adicionei esses valores manualmente porque nós ainda iremos consumir a API com o info local para obter as devidas informações baseadas no na latitude e longitude como nós ainda não fizemos isso e nós queremos renderizar o mapa nós vamos adicionar por hora um valor fixo aqui somente para que ele funcione então eu estou adicionando obviamente você precisa adicionar as aspas duplas e aqui como nós estamos passando uma string eu adiciono uma aspa simples ainda para falar angular eu estou passando uma string para você então não se confunda só aspas duplas como uma string porque não é e isso é muito por causa desses colchetes utilizados aqui então eu estou passando aqui como exemplo Cracóvia Polônia e a latitude e a longitude que nós temos ali para Cracóvia também no formato texto latitude e longitude separada por vírgula feito isso nós temos já tudo que nós precisamos para a nossa aplicação então vamos executá-lo sempre lembrando de executar a nossa API a API foi executada e agora o ng serve para exibir a aplicação então quando ele terminar aqui nos visualizaremos a saída pronto a aplicação está inicializada vamos no navegador vamos abrir a página inicial repare que ele está aqui carregado vamos clicar no local e repare que nós temos então o nosso mapa com altura de 300 o nosso marcador com o nosso círculo desenhado aqui com a transparência e nós temos também o pop-up o pop-up você pode até fechar e se clicar no marcador ele sempre abre então você pode novamente abrir o mapa dar zoom e fazer tudo da mesma forma então com isso nós fizemos aqui implementamos a primeira parte do nosso informação se você gostou desse vídeo deixe o seu like compartilhe com seus amigos e se você ainda não for inscrito no canal se inscreva e ative o sino de notificações para ser avisado sobre novos conteúdos publicados também não deixe de conhecer o meu site casale.com onde você encontrará meu catálogo de cursos que o ajudará a acelerar o seu desenvolvimento profissional te vejo no próximo vídeo até lá tchau